Hoje é dia de cozinha com a Master Frios, que fica aí sob o comando da Thalita Lima, que vai aí nos ensinar a receita de um rolinho de calabresa. Ai, gente! Eu posso assumir aqui uma coisa, Thalita? Pro pessoal aqui que tá acompanhando o programa? Eu já dei uma beliscada no seu pãozinho. Gente, eu dei uma beliscada, eu não consegui resistir, belisquei mesmo. Fui lá ali, o que você tá fazendo aí? Opa, deixa eu experimentar. Delícia, viu, gente? Vale muito a pena você fazer em casa. Essa receita. E já que a gente tá falando da nossa cozinha, já que estamos falando da nossa receita do dia, olha só, a nossa cozinha de hoje tem um oferecimento, sabe de quem? Dessa grande parceira aqui do programa, que é a Master Frios. Os melhores sabores com a Master Frios. Oferecimento Master Frios. Aí, como a gente falou, né? A nossa cozinha de hoje fica sob o comando da chefe Thalita Lima, que vai nos ensinar a receita aí de rolinhos de calabresa deliciosos. Vem com a gente, então. Ô, Thalita, bom dia, agora sim, oficialmente. Tudo bom? Prazer conhecê-la. A Thalita que se especializou aí em pãozinhos, né? Conta aí pra gente como foi. Panificação. Exatamente. Aí, eu trago receitas aqui da área da panificação, com pães doces, salgados, trazendo a pegada também do passe-venda pra mãe que tá em casa nos assistindo, ter essa oportunidade de ver uma massa fácil, simples e ela conseguir vender. Uma delícia, viu, gente? Eu achei interessante também, ô, Thalita, que ela é uma massa fofinha, né? Aquela massa leve. Isso, levinha. Tem algum segredo aí na sua receita? Tem. Hoje, nós vamos, pra quem já assiste e vê minhas receitas nas redes sociais, eu não uso costumeiramente um melhorador de massa. Nessa de hoje que você provou, eu coloquei, tá? 3 gramas pra cada 1 quilo de farinha. Esse melhorador é pouquinho mesmo que coloque, ele é suficiente pra trazer maciez, esse aspecto mais leve da massa. Tá aí. E qual é o segredo dessa calabresa? Pra ela ficar assim, ela é torradinha e ela é cortadinha de uma forma diferente. Isso, eu processei ela. Ah, no multiprocessador ou não? Sim, no multiprocessador. Ela dá um rendimento melhor, né? E aí você tem a opção, Thalita, eu não tenho processador, pode ser feriliquificador, vai dar um pouco de trabalho, né? Sim. Mas você pode ralar, ralar dá certo. Olha aí, então vamos lá pros ingredientes de hoje aqui da nossa receita, enquanto a Thalita vai colocando aí os ingredientes no recipiente. Isso, Thalita. Olha só, a gente vai com a massa, 350 gramas de farinha de trigo, 175 ml de água mais leite, 30 ml de óleo, 10 gramas de açúcar, 3 gramas de sal, 2 gramas de melhorador de massa, que é aquele produto que você disse que vai utilizar hoje. Pro recheio vai aí a calabresa moída, né? Isso. Friturada aí no multiprocessador ou no liquidificador. Então pega aí a tua canechinha, o teu papel, pega aí também o teu celular pra anotar no bloco de notas, tá? Porque essa receita, gente, ela é deliciosa, deliciosa. Você tomar com um cafezinho, ó, fantástico. Um suquinho, então. O geladinho. No hoje da tarde, hein? Bom demais. É, bom demais. Então, Thalita, o que você colocou aí, Thalita? Explica pra gente. Ó, da receita, eu separei a farinha, coloquei todos os ingredientes aqui, pra começar dessa forma é mais fácil, tá? É menos difícil de dar errado. Então eu coloquei aqui toda a parte líquida e vou adicionando metade da farinha. Eu dobrei essa receita, tá, Hidria? Ela tá aí em torno de 700 gramas de massa. Certo. Então, ó, eu vou colocando aos poucos. O glúten, ele já começa a desenvolver quando ele entra no meio líquido. Então aqui, ó, eu já tô desenvolvendo glúten. Pra dar maciez, eu preciso de glúten. É verdade. Ele bem desenvolvido. E essa parte aqui reduz essa canseira do tá, sabe? De ficar mexendo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Tem algumas receitas de pão, eu digo isso que eu adoro fazer pão, tava até comentando com você aqui nos bastidores. Sim. Tem algumas receitas que a água, ela precisa tá morna. Essa aí, a água, ela tá em temperatura ambiente ou ela tá morninha, gelada? Qual é a temperatura dessa água? Ó, a gente tem que desmistificar um pouco essa história de colocar ela água morna. Sim. O ideal é que você coloque água em temperatura ambiente. A gente tá aqui em Teresina convivendo com, em média, 37 graus, 38 graus. Essa água, se ela superaquecer e você colocar no fermento, queima o fermento e aí ele não cresce o pão. Olha aí, eu adorei essa dica. Né? Então, Thalita, eu quero colocar água morna pra poder acelerar. Coloca, mas é... Coloca o dedo dentro. Contou até 10 e aguentou, pode utilizar. No geral, pode usar em temperatura ambiente. Então, se você não aguentasse seu dedo queimar na água quente, esqueça, viu, colega? Porque espere aí pra esfriar mais essa água. Aí... Boa dica, viu, gostei. Aí depois diz assim, a receita não cresceu. Não deu certo. Não cresceu. Vou acrescentando o restante, tá? Da farinha aqui até eu conseguir dar um ponto de sova nela. A gente deixa descansar 10 minutinhos e a gente volta pra modelagem. Então, Thalita, 10 minutinhos, então, descansando essa massa. Ela vai dobrar de tamanho, né? Vai. Vai ficar grandona essa massa e aí você vai conseguir fazer os rolinhos de calabresa, que, repito, são deliciosos. Então, Thalita, já já a gente volta, viu? Olha, agora a gente volta aqui pra nossa receitinha de hoje, nossos rolinhos de calabresa. Olha só, ela já está aqui, você já está aqui, você já triturou, né, a calabresa? Já. Já processei ela aqui, já fiz alguns também. Bem facinho de fazer. Ensina pra gente como é que a gente pode enrolar os rolinhos. Ó, vou dispor aqui um pouco da calabresa. E é importante que você aperte bem, tá? Na hora que for fazer o rolinho, Se você for fazer maior, o seu rolo vai sair proporcionalmente maior. Muito bom. Aqui eu vou fazer pequenininho pra ele sair pequenininho. Aperta bem, tira todo o ar dessa massa e dá duas voltas, porque aí o seu recheio tende a não sair do seu rolinho, tá certo? Aqui, ó. Finalizo. Você viu como a massa ficou bem macia? Bem macia e é impressionante, né, em 10 minutinhos ela cresceu bastante. Cresceu, fica macia, fica boa de trabalhar, não fica grudando. E aí muita gente tem essa dificuldade, Ah, não prestou a receita, ficou grudando. Faz direitinho, que não tem erro. Vai dar certo. Fiz o rolinho. Aí dá uma amassadinha, olha só, gente. E já dispõe na forma. Você deixa crescer ali mais um pouquinho, uns 15 minutinhos e já pode ir pro forno. Quantos rolinhos rende essa receita? Rende aí umas 30, 40 rolinhos. Nossa, muita coisa. Depende do tamanho, né? E aí dá pra fazer também, utilizar a criatividade e... Dá, dá sim. Fazer outras formas, né? De massa, enfim. Dá, de recheio também. De recheio. Pode fazer recheio doce, pode colocar frango, fica aí a seu critério. Mas você viu, ó, é facinho. Muito fácil. Queijo e presunto também deve ficar uma delícia. Pode também, sabor pizza, adiciona orégano, dá super certo. Tomatinho. Eita, fica bom, né? Aqui, ó, depois de assado, você pode colocar um vinagrete por cima. Olha, e aqui você colocou aqui a opção do... Do requeijão. Pode ser crentice também. É, esse aí é requeijão, mas pode ser crentice também. Muito bom, né, gente? Olha, agora vou te deixar aí na cozinha terminando aí os nossos rolinhos. Vou já pegar o café ali da dona Ceixa novamente pra tomar aí com esse pãozinho. E a gente tá aqui na nossa cozinha já encerrando a nossa receita de hoje. Olha só como é que estão os nossos rolinhos de calabresa. Uma receita, repito, muito fácil, né, de fazer. Então, realize logo aí. Faça essa receita aí pra família, pros amigos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Tá bom? Muito bom tê-la aqui. E já, já a gente vai devorar, então, esses bolinhos. Tá bom? Então, gente, eu quero agradecer aí a sua participação. O programa já está chegando ao fim. Infelizmente, foi um prazer estar novamente aqui no Bom Demais. Amanhã tem mais. E segunda-feira, a Estefânia tá de volta. Beijo. Terça-feira. Tchau. Então, segunda-feira, a gente tá de volta. Tchau. Tchau. Tchau.